Olá a todos, aqui é o Sleandro, ok? Eu estou fazendo esse vídeo para mostrar esse projeto aqui, ok? E a intenção de publicar este vídeo é ter uma prova de existência. Estou pensando em fazer open source, ok? Eu não fiz ainda open source, não tive coragem ainda de dar esse passo à frente. Então, eu estou fazendo esse vídeo para provar a existência deste documento aqui, aqui nessa data, dia 10. Ontem eu fiz um vídeo, inclusive, uma pessoa deu um dislike no meu vídeo normal e eu fiz uma versão desse vídeo em inglês. Então, vamos fazer uma versão em português do vídeo, ok? Mais ou menos. Então, aqui temos uma introdução. Falando sobre este processo. Temos aqui a licença. Eu não vou passar, não vou falar sobre isso. Trabalhos relacionados. Terminologia, a mais importante aqui seria uma visão, ok? A visão, esse conceito de visão aqui é um conjunto, ok? Um conjunto de campos que pode ser de uma tabela só ou pode ser de várias tabelas, ok? Por exemplo, se você tem cliente e usuário e o seu cliente é um usuário. Você fez uma herança, né? Gerou uma herança entre cliente e usuário, dizendo que o cliente é um usuário, por exemplo, ok? Então, o cliente vai ter as informações dele, vai ter CPF, seja lá o que for. O usuário vai ter login e senha. Aí você vai fazer um formulário de cadastro, ok? Então, o que você vai inserir no banco de dados vai ser o nome do usuário, a senha e também as informações do cliente. Então, isso daí seria uma visão, seria duas tabelas com campos das duas tabelas, ok? Você vai inserir essas informações no banco de dados. E uma visão também seria, por exemplo, quando você vai fazer um select join das tabelas, né? Você seleciona vários campos de várias tabelas diferentes e aí você vai trazer para uma lista, né? Por exemplo, ou então para um formulário, ok? Ou para... enfim. Então, é uma outra visão. São visões, ok? Visões, nesse sentido, é como se fosse uma visão do banco de dados. Um conjunto de dados, mas não somente de uma tabela, mas de diferentes tabelas. Poderia ser também de uma tabela, né? Poderia dizer que aquela interface que representa aquela tabela é uma visão daquela tabela, por exemplo. Mas não se restringe a uma única tabela, ok? Então, aqui temos algumas limitações do projeto que eu coloquei. Eu não vou falar sobre isso agora. Quando eu publicar o texto, vai estar lá falando sobre isso, né? A definição do processo. Também eu explico mais ou menos como funciona o processo, ok? Eu não expliquei na versão em inglês, eu vou explicar agora em português. Você tem um diagrama de classes, ok? A partir desse diagrama de classes que você gera, né? Você vai gerar um diagrama de classes e todas as classes vão estar nos seus respectivos pacotes, ok? Esses pacotes vão ser os módulos do seu sistema, ok? Então, você pode ter um pacote cliente e você pode ter a classe cliente. Tudo que for relacionado a cliente está ali dentro, ok? Você pode ter um pacote de vendas e dentro das vendas você pode ter produtos, você pode ter o carrinho de compras ou seja lá o que for que tenha a ver com vendas, por exemplo. Então, é isso. Então, esse daí, esse primeiro diagrama é um diagrama estrutural, ok? E além desse diagrama estrutural, você vai ter também um diagrama de comportamentos. Você vai ter um diagrama, nesse caso aqui, eu fiz usando um diagrama de máquina de estados, ok? Só que esse diagrama de máquina de estados, ele não está servindo como máquina de estados, ok? Ele foi estendido, ok? Com estereótipos, ok? E você não vai ver ele mais como uma máquina de estados, mas você vai ver ele, por exemplo, como um menu, representando o menu do sistema, ok? E também representando ações, ok? Um estado, você não vai ver como se fosse um estado, você vai ver como se fosse uma atividade. Simplesmente eu usei o diagrama de estados para isso, estendendo com estereótipos, ok? Um estereótipo seria um segundo tipo para aquilo, ok? Então, mais ou menos isso. Vocês vão ver mais à frente. Então, temos o diagrama de tipos, ok? Temos aqui os tipos que eu utilizei. Eu procurei, vamos dizer assim, me aproximar o máximo possível do... Para que os dados são necessários? Por exemplo, ter um tipo código de barras, ou então ter um tipo imagem, ok? Ou então um texto pequeno, uma abreviatura, né? Por exemplo, esse pequeno texto aqui eu poderia utilizar para criar a coluna do CEP. Eu não sei se tem algum CEP aqui. Vendificador, dinheiro, texto médio, data abreviatura, pequeno texto... Eu não vou passar por isso agora. Mas, basicamente a intenção é se aproximar o máximo possível da linguagem de negócio que eu estou tratando aqui, ok? Mais ou menos isso. Por exemplo, no Android eu sei que eu tenho que tirar fotos. Então, dos produtos eu tenho que tirar a foto, só que essa foto não é qualquer foto, é um código de barras. Aí quando eu for gerar o formulário, vai ter a caixinha de texto e do lado vai ter um botãozinho lá para você tirar a foto do código de barras, né? Ele vai iniciar a atividade que vai tirar a foto do código de barras. Esse esquema é diferente da atividade que tira uma foto simplesmente usando a câmera, ok? Então, essa atividade vai estar gerada, vamos dizer assim, previamente, ok? Já existe essa atividade. E simplesmente você vai chamar ela para tirar a foto do código de barras ou então para tirar uma foto do seu cliente ou do seu produto, ou seja lá o que for. Dependendo do tipo de aplicação que você estiver fazendo, ok? Tem uns perfis aqui. Agora, nessa parte aqui, primeiro eu falei dos tipos, né? Os tipos que estão sendo utilizados, depois eu falo dos perfis que vão ser utilizados, ok? A intenção desse primeiro aqui, desse client scope profile, ok? Desse perfil aqui, é que eu vou ter, eu vou definir mais ou menos que essa tabela, ela vai ser gerada no Android, para Android, ou ela simplesmente vai ser gerada no servidor, ok? Ela pode ser gerada tanto para o Android, quanto para o servidor, ela pode aparecer simplesmente no servidor e ela pode aparecer no Android, na tabela pode aparecer no Android como uma constante. Por exemplo, se eu estou, meu sistema, eles são várias lojas e eu quero, por exemplo, que... Vamos dizer, eu vou gerar para uma loja, eu vou gerar esse sistema para uma loja específica. Então, o ID, as informações daquela loja, vão ser constantes para aquela aplicação gerada, não vão ser uma tabela que eu vou cadastrar lojas, ok? Então, para o Android seria como se fosse um valor constante, por exemplo. Então, essa foi a primeira intenção quando eu fiz isso daqui. Inclusive, vocês vão ver que tem algumas coisas que estão ainda repetidas, por exemplo, o mesmo significado em dois perfis diferentes, em dois estereótipos diferentes. É, em dois perfis diferentes. Ok, então, é isso. Eu tenho aqui, por exemplo, não para o cliente, não vai ser gerado no cliente, vai ser um constante no cliente, vai ser um array, vai ser um... O cliente recebe, mas o cliente não pode mudar essa informação, por exemplo. É uma tabela que eu não vou dar a opção para ele de editar os valores, por exemplo. Ou, então, pode ser um dado como fosse uma variável. Eu coloquei aqui, single data. Você não vai ter mais do que um, por exemplo, no cliente, ok? Você vai representar aquela tabela ali, aquela tabela vai ter um único item e vai ser usado como função variável, só para guardar as informações, alguma coisa assim. Então, foi o meu pensamento quando eu desenvolvi essa parte aí, ok? Então, vamos descer aqui um pouco mais. A screen, the screen profile. Esse screen é para você gerar as telas, ok? Vamos supor que você queira fazer a sua tela. Eu já expliquei antes que eu uso um diagrama de máquina de estados, só que eu não vejo ele como máquina de estados. Eu vejo ele, por exemplo, como uma tela. Eu vejo ele como... Não representando um estado, mas representando outra coisa. Então, eu uso os estereótipos, né? Para estender o significado desse diagrama e dar um novo significado para eles. Então, aqui, por exemplo, eu tenho... Eu posso ter um estereótipo, aplicar um estereótipo para um estado e ele vai se transformar em um... Na casa aqui, a propriedade, né? Uma propriedade, ela pode ser um barcode, um date in time, date in time. Ok, então, nesse caso aqui, eu quis dizer o seguinte. Ainda está repetido. Na verdade, esse daqui, provavelmente, ele vai ser removido no futuro, em futuras versões desse software, ok? Desse... não é um software. Desse processo, ok? Mas a intenção aqui era dizer, olha, eu quero... Quando eu clicar nessa... Não, quando eu gerar essa... Essa propriedade aqui, eu vou gerar, por exemplo, eu tenho um... Cliente, né? O produto, sei lá. Tem o produto. E tem um... Código do produto, ok? Então, o código do produto é um... Código de barras, por exemplo. Ok? Tenho que colocar aqui, salvar a bateria, que está já acabando, ok? Beleza. Então, é... É isso. É a mesma função anterior, só que, no caso, é preferível você não usar esse daqui, que usar lá o tipo, porque o tipo já foi... É... Foi melhorado, ok? Justamente para comportar essa parte aí. Eu vou dizer que esse tipo aqui é um código de barras e onde eu tiver eu não preciso aplicar o estereótipo, ok?